Fala meus amigos, tudo bem? Wendel Costa aqui na área mostrando o meu lindo Meriva ali, com amassado na caixa de ar como vocês podem ver. Então meus amigos, eu estou trazendo esse vídeo hoje para um alerta aí para as pessoas, mas eu peço grandiosamente que você assista esse vídeo até o final, porque se você não assistir ele até o final ou ficar pulando mesmo, você vai comentar algo que não tem nada a ver com o vídeo. Então assista o vídeo para não acabar julgando sem necessidade, tá bom meus amigos? Então meus amigos, 4 meses saí com o Chevrolet Meriva e o que aconteceu? Gastei R$ 4.500 reais de manutenção. E aí Wendel, o carro ficou bom Wendel? Ficou, ficou bom meus amigos, mas quem grampeia muito a internet, os grupos do Facebook e tudo, acaba se assustando com esse carro aqui, por quê? Porque tem uma sequência de defeitos que esse carro aqui tem, que você quando você compra, você acaba não sabendo ou mesmo você deixa acontecer e depois aí você pega ranço desse carro. Mas por que meus amigos? Eu vou falar para vocês esses problemas aqui. Um problema muito comum do Chevrolet Meriva, meus amigos, é esse aqui ó, ó. Isso daqui ó, com o tempo amolece e quando você vai fechar a tampa do porta-mala, você acaba aqui esmagando esse chicote aqui ó, ó. Do outro lado a mesma coisa. Você acaba esmagando ele e o seu limpador traseiro para de funcionar. Na hora de resolver isso aqui com o eletricista, meus amigos, é um BO e uma bucha que vocês não fazem ideia. Já na parte do motor o Meriva, ele é bem robusto, mas você escuta muita reclamação mesmo, falando de inúmeras pessoas, a cada 10, 8 pessoas falam que esse farol aqui não ilumina nada à noite. Não ilumina nada, mas nada mesmo à noite, você passa puro com esse carro aqui à noite. Aí ó, um baita farolzão desse não iluminar é um problema, viu meus amigos? Então, esses faróis aqui vai te dar aí uma dor de cabeça, mas será que vai mesmo? Outra reclamação que você acha de quilos aí na internet é essa bendita chave de seta de quatro pinos. Que ela é muito problemática, tanto que existe uma versão dessa daqui original recondicionada, ou seja, eles arrumam, eles recuperam essa chave de seta porque não tem paralela de quatro pinos aí para vender. Então, você dá seta e quando você esterce o volante de volta, ela não volta. Você tem que voltar manualmente com a mão. É, meus amigos, então, essa chave de seta aqui, ela é muito problemática e ela dá muito problema aí na linha Meriva. Eu já vi mais de 30 pessoas reclamando. Outra reclamação que eu vejo também, meus amigos, do Chevrolet Meriva, que as pessoas reclamam muito. É que o carro devia ser melhor acabado. Tudo isso aqui é plástico duro. Tudo isso aqui é plástico duro, meus amigos. Devia ter um melhor acabamento. Esse carro não tem um bom acabamento, meus amigos. É plástico. Plástico para todo lado, meus amigos. É. Na internet também você escuta muito que esse carro aqui, ele queima muito a máquina do limpador de para-brisa. Eu gravei no meu outro vídeo sobre isso. Esse danado aqui, ele para de funcionar em dia de chuva. Queima. E para você comprar uma máquina dessa daqui, os caras arrancam teu couro. Ixi, então isso daqui é um BO que acontece aí, que deixa muita pessoa aí, dono de Meriva, alguém vai comprar um Meriva traumatizado. É. Então, isso daqui é um problema para muitos, um pesadelo que tira o sono das pessoas, porque usar o carro sem limpador em dia de chuva é um problema. Meus amigos, desculpa minha voz irônica, eu fiz ironicamente, mas vamos lá agora. Vou explicar defeito por defeito para vocês porque eles acontecem e porque que as pessoas pegam ranço desse carro aqui. E para você um bom cuidador, você não vai pegar ranço desse carro, porque você vai, aí está muito satisfeito porque você cuida dele. Mas vamos lá, eu vou explicar defeito por defeito agora para vocês, que as pessoas não realizam e esse carro aqui acaba se tornando um pesadelo na vida da pessoa. Esse chicote aqui, ele tem uma proteção aqui como vocês estão vendo, ó. Tem ali também. Porém, se ele ficar ruim, ele começa a amolecer, ele começa a pegar aqui aonde você vai fechar a tampa do porta-mala. E isso daqui vai estourar o chicote. Porém, quando você fecha o porta-mala, você sente que tem alguma coisa errada. Só que muitas pessoas ignoram isso daqui e acabam aí levando o dia a dia fechando, abrindo, fechando e abrindo até isso daqui estourar. Então, se você tem um meriva, se você vai pegar um meriva e você vê que está meio duro de fechar a tampa do porta-mala, investiga isso daqui, ó. Você tem que parar e investigar para ver o que está acontecendo. Você não pode deixar acumular, porque se você vê que está acontecendo aqui de pegar esse chicote aqui aonde você está fechando a tampa do meriva, corre solucionar que sai baratinho. Sai bem mais barato você solucionar ele agora do que você deixar ele aí para depois. Quer dizer, depois que você deixar arrebentar a bucha aí, aí é só chorar para o eletricista. Faróis que não iluminam. Como vocês estão vendo aqui. Então, muitas pessoas pegam a meriva e muitas vezes já bateu esse farol, já bateu a frente do carro, já estourou esse farol e o original já foi aí para o espaço. Então, esse farol aqui, ele ilumina muito a noite, mas ele ilumina muito a noite justamente por causa disso daqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, o símbolo da GM, valeu? Ou seja, ele é genuíno, ele é farol original do carro. Ilumina muito, já os paralelos eu só escuto reclamação. Então, se o seu farol não está iluminando muito bem, dá uma olhadinha aí para ver se ele é o original GM e dá uma olhada também se ele está com a regulagem certa. Está aqui meu outro farol, está batendo um pouco de sol nele. Mas como vocês podem ver, eu vou até dar um foco aqui para vocês, olha lá, o símbolo da GM lá, ó. Valeu. O original, farol genuíno, ilumina muito bem a noite. A cada 10 reclamação, 8 pessoas falam com o farol da Meriva, ele não ilumina a noite. Chave de setas problemáticas, meus amigos. Então, por que acontece que a chave de seta é problemática? Acontece por dois motivos. Desgastes, que leva às vezes 20 anos para acontecer. Ou porque a pessoa não tem cuidado com isso daqui. A pessoa vai catar e vai dar seta com tudo. Vai dar seta com tudo para baixo. Vai ficar forçando isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Nem vou ficar forçando para não acontecer nada. Mas, ó. Essa chave de seta, ela quebra muito por causa disso. Ela estraga muito por causa disso aqui. Então, a hora que você pegar, seja cuidadoso com o seu carro, ó. Ó. Não fique com tudo para cima, não. Tem gente que dirige que faz isso aqui, ó. Então, chave de seta dá muito problema para o cara disso daqui, por mau uso da pessoa. Outra birra das pessoas. Ai, o carro tem plástico para todo lado. O carro tem acabamento ruim. Meus amigos, o Meriva, ele nasceu aqui no Brasil. Ele é um carro nacional, o Meriva. É normal ter plástico como qualquer outro. Agora, se você pegar os concorrentes aí, seu da época, eles são piores. Eles têm muito mais plástico. Esse daqui ainda tem um plástico ainda que é de melhor qualidade. Pega o carro da Volkswagen, que nem o Fox que eu tinha, que era quase no mesmo ano. É plástico puro para todo lado. Ó. Isso daqui é plástico, mas é normal de quase todo carro que nós temos aqui em nosso país. Quando a Meriva foi lá para a Europa, o acabamento dela foi todo modificado para soft touch. Virou tudo um banco de couro e tudo mais. Aqui não. Aqui é BR. E BR, vocês sabem como que é, né? Então, meus amigos, normal. Conforme-se. Fazer o quê? Vida que segue. Limpar a dor de para-brisa, meus amigos. Travando. Sabe por que isso daqui vira uma dor de cabeça enorme na vida da pessoa? Porque ela deixa isso daqui travar até queimar. Se está travando com você, você percebeu que ele está travando aí no primeiro estágio, esse limpador de para-brisa? Corre aí, levar no eletricista, mandar ele tirar o motor, fazer uma boa lubrificação em tudo aí no sistema. Que você vai evitar que queima essa máquina. Porque depois, aonde você for comprar essa máquina, o cara vai te arrancar o couro. Porque sabe que as máquinas da Meriva queima. Mas por quê? Porque ela perde a lubrificação e ela fica trabalhando forçada. Então, faça aí o procedimento que eu estou falando para vocês. Uma boa lubrificação interna aqui, onde está o motor aqui, todos os componentes. Que você não vai ter problema com isso aqui. Isso aqui não vai queimar e não vai te gerar um prejuízo. Vocês estão entendendo? Consideração final, meus amigos. Quem planta defeitos no carro é o próprio ser humano. Que deixa o carro estragar e não reconhece que o carro estragou porque ela deixou estragar. Porque essa pessoa não deixou estragar. Porque tem muitas pessoas que falam, não, se o carro fosse bom, não teria quebrado. Mesmo ele estando já denunciando tal defeito. Então, não vá no embalo dessas pessoas que reclamam que o carro dá problema aqui, que dá problema ali. Porque todos esses problemas que aparecem no Meriva, ele pode sim ser evitado. E você não precisa se preocupar desde que você faça todas as suas manutenções em dia. Agora, se você quiser pegar pra moer isso aqui, aí não adianta. Vai estourar a bomba aí na tua mão e você vai passar essa bomba pra outro dono. E o outro dono aí vai ficar louquinho, louquinho, louquinho da vida. Porque não vai dar conta de manter esse carro aqui. Mas sabe por que você não vai querer comprar esse carro aqui? Sabe por que você não vai? Por que, meus amigos? Porque quando você entrar dentro desse carro, você vai gostar tanto, mas tanto dele. Ele vai ser tão prazeroso, confortável e gostoso de dirigir, que você vai querer usar esse carro no dia a dia. Até pra trabalhar. E nos tempos de gasolina cara, esse carro aqui tem um consumo super elevado. E você vai viciar tanto que você vai ter vontade de dirigir ele o dia inteiro. Então, meus amigos, esse daqui é o segredo. Porque você não vai querer ter um Chevrolet Meriva. Que, na verdade, você vai querer sim ter um Chevrolet Meriva. Mas, você aí vai desanimar só na hora que você for abastecer esse carro. Porque você vai querer ter muitos momentos de prazer, de lazer. Você vai querer passear muito com a sua família. Porque é um carro excelente, muito bom, gostoso, confortável. E sem contar o melhor de tudo. Ele é completinho por um preço muito justo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Vamos trazer mais vídeos de Meriva aí pra vocês. Muito obrigado.